A apreensão foi realizada por uma equipe da Rotam após denúncias e monitoramento. Cocaína, crack, maconha e dinheiro foram apreendidos com um suspeito no Jardim Alvorada. Então, a gente já tinha informações de que ali no bairro Alvorada, esse indivíduo estaria possivelmente realizando tráfico de drogas. E hoje, durante o dia, foi feito um breve monitoramento no local e verificado que o indivíduo, ele chegava algumas pessoas ali para fazer essa compra, ele fazia uma troca de objetos ali, e inclusive a equipe conseguiu visualizar onde ele escondia parte do material. Ele se agachava ali numa outra residência para pegar o entorpecente e entregava para os usuários. O suspeito é natural do Mato Grosso do Sul e já possui diversas passagens pela polícia, por tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Com ele, foram apreendidos 14 papelotes de cocaína, 10 pedras de crack e um tablete de maconha, além de R$ 500,00 em notas trocadas. Então, a equipe deslocou até o local ali, realizou a abordagem ao indivíduo, com ele, nada de listo foi localizado, nem mãos, porém, ao checar onde ele se agachava, a equipe encontrou 5 pedras de crack já embaladas para a venda. E, na sequência, foi deslocado até a residência do autor, um indivíduo de 20 anos de idade. E na residência foram encontrados mais 5 pedras de crack embaladas de maneira idêntica ali a que estavam para fora da residência, mais 14 buchas de cocaína também já prontas para o comércio, e uma porção grande de maconha também, que possivelmente seria fracionada. E também foi localizado cerca de R$ 500,00 em notas diversas, em notas picadas ali, caracterizando o comércio de entorpecentes. Diante do fato, qual foi a providência adotada pela equipe rota? Então, diante do flagrante, o indivíduo foi cientificado ali que ele estava sendo preso em flagrante e foi encaminhado junto do dinheiro e dos entorpecentes até a delegacia de Umarama aqui para a apresentação ao delegado. Ele já possui antecedentes, já tem passagem? Sim, apesar de ser um indivíduo novo, ele é natural do OMS, mas já tem algumas passagens aqui no Paraná de tráfico de drogas, drogas para consumo pessoal, embregueza ao volante, dano, ameaça. Então, o indivíduo já tem algumas passagens na sua ficha.